Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo, eu estou aqui com a Isa. Oi pessoal, tudo bom? O Instagram dela vai estar passando aqui em cima pra vocês seguirem ela. Vocês vão ver as maquiagens que ela faz. Vocês vão ir lá no céu e voltar. Mas ok. Ó, responsabilidade. Tá aí. Hoje eu vim aqui na casa dela, que ela vai fazer uma maquiagem bem pra eu fazer as fotos de 1K pra vocês. Então acompanha aí. Vai ficar linda, princesa. Tchau. 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 Não vai mudar a cabeça Não vai estar ninguém Não vai estar ninguém Não vai estar ninguém Nausea se hvor deito Depois esteve Não vai ser uma dor Mas eu não posso Não vai absorver a cabeça Ou não Eu não estou Essa oportunidade Eu não estou Eu e o def si Tchau, tchau 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 Tchau